Olá, aqui é o Pena, e pelo canal 2RM Games, em parceria com o canal Loco BR Games, hoje é veneno de apresentar aqui um jogo, mais uma partida de jogo Combat Air Patrol 2. Hoje eu vou pilotar aqui o C-Ré e fazer um voo vertical, quer dizer, vou decolar verticalmente e sair na horizontal, tá? Vamos iniciar, eu vou começar a pular de fora primeiro, pra vocês verem, e depois eu vou primeiro também diminuir um pouco a carga aqui, de combustível e de água, tá? Já vamos começar a emissão. Eu aprendi o macete aqui pra fazer esse voo, gente, é... que não pode, é... Assim que eu botar os motores pra baixo, né, pontados pra baixo, eu acelerar, eu não posso acelerar devagarinho, não. Tem que acelerar forte de uma vez só. Vou aqui, que eu vou botar em voo vertical, eu já vou colocar aqui o, no, né, os motores pra baixo, a ponta é pra baixo, e vou apontar, já vou acelerar, olha lá, ó, já vou escolher o trem de pouso, já vou colocar em voo aqui pra, pra ir pra frente um pouco, já vou colocar o happy cruise, vou tirar o vertical, vou vertical, tô acelerando aqui, ó. Isso aí. Agora eu vou... fazer pro lado de dentro, tá, gente? Vamos lá. Restart. Vou fechar aqui o cockpit, né, canop. Vou... apontar os motores pra baixo. Vou botar em voo vertical. Já vou acelerando aqui. Isso aí, já vou recolher o trem de pouso. Já vou apontando aqui pra frente. Tirar o voo vertical. Passar do lado do helicóptero aqui. E é isso aí, galera. Vou ver se eu consigo aqui... Vou fazer aqui um rasante. Se não conseguir não, mas... Vamos lá. Continuar aqui pra... Opa. Nossa senhora. Quase bati. É isso aí, galera. Valeu aí. Obrigado por ter assistido. Se inscrevam no canal, por favor, pra gente continuar fazendo vídeo pra vocês aí. Dê aquele like aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.